A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paralelamente, nós sabemos que cada um de nós tem um tempo interno. O nosso tempo interno não tem nada a ver com dia e noite, nem com o movimento da terra e nem do sol. O nosso tempo interno é o ritmo no qual a nossa alma, o nosso ser interior vive. Aquele que é o nosso tempo interno. Então, no nosso tempo interno, a alma pode estar fazendo algo e aquilo se projetar aqui fora e se resolver em um minuto. Algo que ela está fazendo para a eternidade. Projeta aqui fora e resolve em um minuto. Ou então algo que ela está trabalhando e se projeta aqui fora vai levar mais tempo. Mas isto não tem nada a ver com relógio, nem com anos que passam, nem com as horas e nem com seus movimentos físicos também. A CIDADE NO BRASIL